Se um dia tiver que escolher entre o mundo e o amor, lembre-se, se escolher o mundo, ficará sem o amor, mas se escolher o amor, com ele você conquistará o mundo. Albert Einstein Assim como Albert Einstein, Greg Braden e próprio Jesus, nos fala sobre a importância e o poder que tem o amor na criação. Sem esse sentimento, nada se realiza, pois é a fonte de toda a vida do universo. O objetivo desta chave é ativar o amor por si mesmo, o recordar de si, o entusiasmo, a vibração da vida no amor, sentimento sublime que preenche todos os vazios, necessidades e carências que o ser humano passa hoje e manifesta em forma de pobreza, conflito ou doença. Ao despertar o amor, você passa a ser guiado pela força e pela sabedoria divina, capaz de fazer com que aconteça, manifeste-se e atraia tudo o que você deseja na frequência da energia divina. Ao nos conectarmos com essa vibração quântica do universo, através da glândula Timo, vamos poder ativar a frequência 852, hertz do universo que tudo faz criar e manifestar aqui no mundo fenomênico. Ativamos o poder de emantar, tudo o que tocamos vira ouro, tudo o que fazemos é um sucesso, com essa energia de amor que gera o magnetismo da atração, tão falada nesse século. Para ativar essas habilidades do real ser, o primeiro passo é fazer a ativar o amor e a gratidão, bem utilizando o que se tem agora, eliminar o falso eu que quer poderes e riqueza material, pois ele não tem acesso a quinta dimensão e a sexta dimensão além, sabotando seus desejos. A frequência vibracional do amor é a expressão mais elevada da manifestação da vida, um sentimento superior que vem de nossa essência ou fonte da vida que tudo cria no universo, da sexta dimensão. Em realidade, é o divino em nós, ou seja, a vida é manifestada em todo o planeta. A energia do sentimento do amor é a fonte da substância etérica divina que mais precisamos e que dá a vida, ou seja, materializa tudo o que aqui pensamos, através do sentimento iluminador. Acessamos a provisão infinita, a substância etérica do universo que tudo cria. Para isso, vamos utilizar as palavras de poder, as afirmações e afirmações neste áudio. Desta forma, ao você ouvi-la com um fone de ouvido, você vai ativar o amor incondicional. O som, ou o verbo que é a dor, é a causa de tudo o que é. As vibrações das letras e com as múltiplas combinações de sons despertam os poderes latentes no ser humano. Comecemos por conhecer os mantras que servem para o despertar do amor e a intuição para ouvir o Deus interior, sua luz interna. Na descrição deste vídeo, você vai encontrar o link para assistir a palestra que ensina como você ativar o amor através do mantra da vogal O. Também vai ter o link da aula dos 7 chakras, 7 sons universais do Reiki nível 1, um curso que estará liberado em breve online. Com este áudio, você vai poder ativar a tão chamada boa sorte, pois a sorte nada mais é do que uma vibração quântica além do bem e do mal, além da pobreza e da riqueza. Está além de tudo. A sorte é um sentimento relacionado ao amor. Porto Boni, hipnoterapeuta, treinador mental. Se inscreva no canal para receber mais cursos de autoconhecimento e domínio de si. Deus, dê o seu like e multiplique. Você é a luz, manifeste a sua luz. Deus proveu sorte e dinheiro imediato. Nesse instante, entre o ciclo da divina presença, que me envolve inteiramente, eu afirmo, há uma só presença aqui, a do amor, que faz vibrar os corações de sensatrio de alegria. e alegria, o infinito amor de Deus, flui para meu interior, e em mim, resplandece, resplandece a luz espiritual do amor, e a partir de agora, há uma só presença aqui, e a do amor, Cristo é amor, Cristo é amor, e a todos os seres envolvem, num só sentimento, num só sentimento de unidade. Tudo que faço, tudo que faço, está cheio da presença do amor, no amor eu vivo, movo-me, e existo, aonde eu vivo, com quem eu vivo, o que eu faço, está cheio da presença do amor, o amor, é a essência de todos os seres, é a saúde do corpo, e da mente, é a saúde, é a saúde, é a riqueza, da prosperidade, e do ouro, o amor é a própria energia da prosperidade, pois ele tudo faz crescer e prosperar, tudo que toco, tudo que toco, tudo que faço, é um sucesso, porque sou regido, pela harmonia, pela harmonia, e a energia, do amor, a harmonia, a expressão do amor, que faz vibrar os corações de felicidade, e alegria, agora que você sabe, que a sorte é uma energia do amor, todo o dinheiro que precisa, vem de forma imediata, basta o amor ativar, 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8, ativar, 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8, amor ativar, o que precisa, vem, porque agora as coisas estão tão maravilhosas para mim, por que agora tenho o dinheiro que desejo, o relacionamento tão perfeito, porque agora o amor rege a minha vida, porque tudo que toco vira ouro, e tudo que faço é um sucesso, por que, 4, 1, 2, 1, 2, 8, Deus proveu sorte e dinheiro imediato, 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8, amor ativar, por que me amo tanto e sou tão realizado no amor, por que, Deus satisfaz e provê todas as minhas necessidades, através do amor, o amor de Deus, flui para meu interior, e em mim resplandece, agora que você sabe, que a sorte é uma energia do amor, todo o dinheiro que precisa, vem, de forma imediata, basta o amor ativar, 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8, ativar, como você conseguiu, em tão pouco tempo, transformar seu relacionamento e ter uma vida amorosa maravilhosa, amor, como ativar, Deus proveu sorte e dinheiro imediato, 1, 2, 6, 1, 2, 8, 9, 0, 1, 0, 8, 7, 4, 1, 8, amor ativar, motivar, 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 por que me amo tanto e sou tão realizado no amor, por que, Deus, satisfaz e provê, nesse instante, entre o ciclo infinito, através da divina presença, que me envolve em Deus, flui para meu interior, a uma só presença esplandece, em tudo que toco, que faz vibrar os corações, de que a sociedade, amor, e alegria, vai estar resolvido, o infinito amor de Deus, flui para mim interior, e em mim resplandece, a luz espiritual do amor, a partir de agora, há uma só presença aqui, e a do amor, Cristo é amor, e a todos os seres envolve num só sentimento de unidade, 9, 0, 1, 8, tudo que faço, tudo que toco, está cheio da presença do amor, no amor eu vivo, movam-me, e existo, aonde eu vivo, com quem eu vivo, e o que eu faço, está cheio da presença do amor, o amor é a essência de todos os seres, é a saúde do corpo, e da mente, é a saúde, da riqueza, da prosperidade, e do ouro, o amor é a própria energia da prosperidade, pois ele tudo faz crescer e prosperar, agora que você sabe, que a sorte é uma energia do amor, tudo o dinheiro que precisa, vem de forma imediata, basta o amor, ativar, sim, a expressão do amor, que faz vibrar os corações de felicidade, e alegria, oia, ativar, 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8, amor, ativar, oito, 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 o Você sabe que o amor rege a sua vida agora, e você deu tal ser dinheiro, sorte em breve, ocorrerá uma maravilhosa transformação de Deus em sua vida. Sorte, dinheiro e felicidade em minha vida. Por que sou tão abençoado agora? Deus provê oito, sorte, dinheiro e felicidade em minha vida. Oito, 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 nove, sorte, dinheiro e felicidade em minha vida. Por que sou tão abençoado agora? Por que? Agora que você sabe que a sorte é uma energia do amor, tudo o dinheiro que precisa vem de forma imediata. Basta o amor, ativar. Oito, cinco, dois, zero, sete, quatro, um, oito, ativar. Cinco, dois, zero, sete, quatro, um, oito, amor, ativar. Deus provê sorte, dinheiro e felicidade em minha vida. Nesse instante, entre no ciclo infinito da divina presença que me envolve inteiramente. Eu afirmo, há uma só presença aqui, a do amor, que faz vibrar os corações de felicidade e alegria. O infinito amor de Deus flui para meu interior e em mim resplandece a luz espiritual do amor. A partir de agora, há uma só presença aqui, é a do amor. Cristo é amor que a todos os seres envolve num só sentimento de idade, dinheiro, felicidade, dinheiro, felicidade. Tudo que faço, que toco, está cheio da presença do amor. No amor eu brilho, porque agora o amor rege a minha vida. Tudo que toco vira ouro e tudo que faça um sucesso. Por quê? O que eu faço, está cheio da presença do amor e felicidade. O amor é a essência de todos os seres. É a saúde do corpo e da mente. É a saúde da riqueza, da prosperidade. O amor é a própria energia da prosperidade, pois ele tudo faz crescer e prosperar. Tudo que toco vira ouro. Tudo que faço é um sucesso, porque sou regido pela harmonia e a energia do amor. A harmonia é a expressão do amor que faz vibrar os corações de felicidade e alegria. Você sabe que o amor é esse instante entre no ciclo infinito da divina presença que me envolve inteiramente. Ocorrerá uma maravilhosa transformação em sua vida. O amor é o amor que faz vibrar os corações de felicidade e alegria. O infinito amor de Deus flui para meu interior e em mim resplandece a luz espiritual do amor. Em tão pouco tempo, a partir de agora, há uma só presença e a tua morte. Cristo é amor que a todos os seres envolvem num só sentimento de unidade. Oito, oito, oito. Tudo que faço, tudo que toco, está cheio da presença do amor. No amor eu vivo, tu movo-me e existe o nove, zero. Onde eu vivo e com quem eu vivo e o que eu faço está cheio da presença do amor. O amor é a essência de todos os seres. É a saúde do amor e da mente, é a saúde da riqueza, da prosperidade e do amor. O amor é a própria energia da prosperidade, pois ele é tudo faz crescer e prosperar. Sorte, dinheiro e felicidade em mim. O que faço é um sucesso, porque sou regido pela harmonia e a energia do amor. Um, dois, oito, nove, zero, felicidade e alegria. Nesse instante, entro no ciclo infinito da divina presença que me envolve inteiramente. Eu afirmo, há uma só presença aqui, o amor, que faz vibrar os corações de felicidade e alegria. O amor de Deus flui para o interior e em mim resplandece em tudo que dou o amor e tudo que faço. A partir de agora, há uma só presença aqui, é a do amor. Cristo é amor que a todos os seres envolve num só sentimento de unidade. Tudo que faço, tudo que toco, está cheio da presença do amor. No amor eu vivo, movo-me e existe. Aonde eu vivo, com quem eu vivo e o que eu faço, está cheio da presença do amor. O amor é a essência de todos os seres, é a saúde do corpo e da mente, é a saúde da riqueza, da prosperidade e do ouro. O amor é a própria energia da prosperidade, pois ele tudo faz crescer e prosperar. Dinheiro, tudo que toco, vira ouro. Tudo que faço, sorte, é um sucesso. Dinheiro, porque sou regido pela harmonia e a energia do amor. A arte da felicidade e a expressão do amor, que faz vibrar os corações de felicidade, sorte, dinheiro e felicidade. Nesse instante, oito, 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 oito. Oito, 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 oito Aonde eu vivo, com quem eu vivo, e o que eu faço, está cheio da presença do amor. O amor é a essência de todos os seres. É a saúde do corpo e da mente. A saúde e a riqueza da prosperidade e do mundo. O amor é a própria energia da prosperidade. Nesse instinto não faz crer que ele se confira a Deus da divina presença e não envolve inteiramente felicidade e alegria. Há uma só presença regido pela harmonia e a energia de corações de felicidade e alegria. É a expressão do amor. Ele faz vibrar os corações de felicidade e alegria. Ele agradece a luz espiritual do amor. A partir de agora há uma só presença aqui e a do amor. Cristo é amor que a todos os seres envolve num só sentimento de unidade. Deus provê sorte. Tudo que faço e tudo que toco está cheio da presença do amor. Com o amor eu vivo, movo-me e existo. Aonde eu vivo, com quem eu vivo, e o que eu faço, está cheio da presença do amor. O amor é a essência de todos os seres. É a saúde do corpo e da mente. É a saúde da riqueza, da prosperidade e do ouro. O amor é a própria energia da prosperidade, pois ele tudo faz crescer e prosperar. Tudo que toco vira ouro. Tudo que faço é um sucesso, porque sou regido pela harmonia e a energia do amor. A harmonia é a expressão do amor que faz vibrar os corações de felicidade e alegria. Sorte. Porque. Dinheiro. Felicidade. Deus. Natisfaz. Deus. E provê. Todas as minhas necessidades. Dinheiro. Felicidade. O amor de Deus flui para meu interior. Sorte. Dinheiro. Felicidade. Em tudo que toco e tudo que faço, esse amor. Sorte. Dinheiro. Dinheiro. Felicidade. O amor de Deus flui para meu interior e em mim resplandece a luz espiritual do amor. Sorte. Dinheiro. Felicidade. Cristo é amor. Sorte. Dinheiro. Felicidade. Deus. Provê. Sorte. Dinheiro. E felicidade. Deus. E felicidade. Deus. Provê. Sorte. Dinheiro. E felicidade. Em minha vida. Oito. Com quem eu vivo. Oito. Está cheio da presença do amor. Dois. O amor é a essência de todos os seres. Oito. 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 Vibrar os corações de felicidade e alegria. Sorte, digno, felicidade, infinito da divina presença que me envolve inteiramente. Sorte, digno e felicidade, minha vida, a tua luz faz vibrar os corações de felicidade e alegria. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de hoje. A partir de agora há uma só presença aqui, que é a do amor zero. Cristo é amor que a todos os seres envolve num só sentimento de unidade. Tudo que faço, tudo que toco está cheio da presença do amor. No amor eu vivo, movo-me e existo. Aonde eu vivo, com quem eu vivo e o que eu faço está cheio da presença do amor. O amor é a essência de todos os seres. É a saúde do corpo e da mente. É a saúde, da riqueza, da prosperidade e do ouro. Sorte, digno e felicidade. Pois ele é tudo fácil crescer e prosperar. Tudo que toco vira ouro. Tudo que faço é um sucesso. Sorte, dinheiro, felicidade e energia. E sou tão realizado no amor. Sorte, dinheiro e felicidade. Que faz vibrar os corações de felicidade e progredir a alegria. Oito, quatro, quatro. O amor de Deus flui para o meu interior. Dois, em mim, resplandece. Em tudo que toco e tudo que faço, oito. Esse é o amor. Sorte, dinheiro e felicidade. Deus provê sorte, dinheiro e felicidade em minha vida. Deus provê sorte, dinheiro e felicidade em minha vida. Oito, 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 sorte, dinheiro e felicidade em minha vida. 8, 8, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1. Nesse instante, entro no ciclo infinito da divina presença que me envolve inteiramente. Eu afirmo, há uma só presença aqui, a do amor, que faz vibrar os corações de felicidade e alegria. O infinito amor de Deus flui para meu interior, e em mim esplandece a luz espiritual do amor em minha vida. A partir de agora, há uma só presença aqui, a do amor, Cristo é amor e a todos os seres envolvidos em um só sentimento. Oito de unidade. Oito. Quatro. Um. Dois. Tudo que faço, tudo que toco, está cheio da presença do amor. No amor eu vivo, zero. Movo-me e existo. Oito. Aonde eu vivo, com quem eu vivo e o que eu faço, está cheio da presença do amor. O amor é a essência de todos os seres. É a saúde do corpo e da mente. É a saúde, da riqueza, da prosperidade. Sorte. Dinheiro. Dinheiro. O amor é a própria energia da prosperidade, pois ele tudo faz crescer e prosperar. A felicidade. Tudo que toco, vira ouro. Tudo que faço, é um sucesso. Dinheiro. Porque sou orgânico e sou tão harmonizado no amor. A energia do amor. Sorte. Deu. A harmonia. A expressão do amor. Que faz vibrar minhas orações de felicidade através do amor. O amor de Deus flui para meu interior, e em mim esplandece. E em tudo que toco, e tudo que faço, nesse instante, esse amor entre no ciclo infinito da divina presença que me envolve inteiramente. Eu afirmo. Há uma só presença aqui, a do amor, que faz vibrar os corações de felicidade e alegria. O infinito amor de Deus flui para meu interior, e em mim esplandece a luz espiritual do amor. A partir de agora, há uma só presença aqui, e a do amor. Cristo é amor que a todos os seres envolve num só sentimento de unidade. Deus provê. Tudo que faço, tudo que toco, está cheio da presença do amor. No amor eu vivo, movo-me, e exito. Dinheiro, e felicidade. Aonde eu vivo, com quem eu vivo, e o que eu faço, está cheio da presença do amor. O amor é a essência de todos os seres. É a saúde do corpo, e da mente. É a saúde, da riqueza, da prosperidade, e do ouro. O amor é a própria energia da prosperidade, pois ele é tudo fácil crescer e prosperar. Tudo que toco, vira ouro. Tudo que faço, vira um sucesso. Porque sou regido pela harmonia, sorte, dinheiro, e felicidade. E como você conseguiu, dentro do amor, ele faz vibrar as horas de felicidade, e ter uma vida amorosa. Sorte, dinheiro, e felicidade. Sorte, dinheiro, e felicidade. Sorte, dinheiro, e felicidade. Sorte, dinheiro, e felicidade. E em mim resplandece em tudo que toco e tudo que faço nesse amor de minha vida. Deus provê sorte, dinheiro e felicidade nesse instante entre no ciclo o infinito da divina presença oito que me envolve inteiramente. Quatro, um, eu afirmo dois, há uma só presença aqui, um, dois, oi, que faz vibrar os corações de felicidade e alegria. Oito, o infinito amor de Deus flui para meu interior e em mim resplandece a luz espiritual do amor. A partir de agora há uma só presença aqui, e a do amor. Cristo é amor que a todos os seres envolve num só sentimento de unidade. Por que me amo tanto e sou tão realizado no amor? Tudo que faço, tudo que toco está cheio da presença do amor. O amor eu vivo e movo das minhas necessidades. Através do amor, aonde eu vivo, com quem eu vivo, flui para meu interior e está cheio da presença do amor. Em tudo que toco, o amor é a essência de todos os seres. Esse amor é a saúde do corpo e da mente. É a saúde, da riqueza, da prosperidade e do ouro. O amor é a própria energia da prosperidade. Agora que você sabe que a sorte é uma energia do amor, todo o dinheiro que precisa vem de forma imediata. Basta o amor e a energia do amor. 5, 2, 0, 7, 4, 7, 4, 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8. Amor, a, te vá. Ele me envolve inteiramente. Eu afirmo, há uma só presença aqui, a Tua amor, que faz vibrar os corações de felicidade e alegria. Felicidade. Sorte, dinheiro e felicidade. Deus provê sorte, dinheiro e felicidade em minha vida. Deus provê sorte, dinheiro e felicidade em minha vida. Oito, 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 quatro, um, dois. Um, dois, oito, nove, zero, um, oito. Por que agora o amor rege a minha vida? Tudo que toco vira ouro e tudo que faz é um sucesso. Por quê? Deus provê sorte e dinheiro imediato. Como você conseguiu, em tão pouco tempo, transformar seu relacionamento e ter uma vida amorosa maravilhosa? Sorte, dinheiro. Felicidade. Sorte, dinheiro, felicidade. Deus provê sorte, dinheiro e felicidade em minha vida. Deus provê sorte, dinheiro e felicidade em minha vida. 8, 8, 8, 4, 1, 2. 1, 2, 8, 9, 0, 1, 8. Deus provê sorte e dinheiro imediato. Deus provê sorte e dinheiro imediato. 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8. Agora que você sabe que a sorte é uma energia do amor, todo o dinheiro que precisa vem de forma imediata. Basta com o amor. Ativar. 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8. Amor. Ativar. 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8. Amor. Ativar. Nesse instante, entre os ciclos infinitos da divina presença que me envolve inteiramente. E agora eu afirmo. Há uma só presença aqui, o relacionamento do amor, que faz vibrar os corações de felicidade e alegria. O infinito amor de Deus flui para meu interior. E em mim resplandece a luz espiritual do amor. A partir de agora há uma só presença aqui e a do amor. Cristo é amor que a todos os seres envolve num só sentimento de unidade. Sorte, dinheiro, tudo o que faço, tudo o que toco, está cheio da presença do amor. O amor é a influência de todos os seres, é a saúde do corpo e da mente, é a saúde da riqueza, da prosperidade e do zero. O amor é a própria energia da prosperidade, pois ele tudo faz crescer e prosperar. Tudo o que toco vira ouro, tudo o que faço é um sucesso, porque sou regido pela harmonia e a energia do amor. A harmonia é a expressão do amor que faz vibrar os corações de felicidade e alegria. Agora, que a sua vida por hora já está resolvida. Qual o próximo sonho que você deseja realizar? Oito, 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 oito Agora que você sabe que a sorte é uma energia do amor, todo o dinheiro que precisa vem de forma imediata. Basta o amor ativar. Porque me amo tanto, sou tão realizado, 7, 4, 8, 2, 8, 8, 4, 8, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18. Como você conseguiu, em tão pouco tempo, transformar seu relacionamento e ter uma vida amorosa maravilhosa? Como Deus provê sorte, dinheiro e felicidade? 4 Deus provê sorte, dinheiro e felicidade em minha vida. Por que agora o amor rege a minha vida? Tudo que toco vira ouro e tudo que faça um sucesso. Por quê? Deus provê sorte, dinheiro e felicidade em minha vida. Nesse instante, entre o ciclo infinito da divina presença, que me envolve inteiramente, eu afirmo, há uma só presença aqui, o amor, que faz vibrar os corações de felicidade e alegria. Querido amor de Deus, flui para meu interior e resplandece a luz espiritual do amor e a partir de agora, há uma só presença aqui, o amor, que a todos os seres e a todos, não só sentimento de unidade. Tudo que faço está cheio da presença. Mas o amor é o heretical, que cresce, é o amor eu vivo, eu vivo, eu vivo, eu vivo, o que eu faço, o que eu faço, o teu amor é o amor. Deus aproveita que o amor é o seu políticas, o interesseou em o dialogo que o amor aprende a glorificar, O amor é a nova energia da prosperidade, porque agora tudo se faz crescer e prosperar. É tão maravilhoso pelo que toco vira honra, e agora o que faço é um sucesso, porque sou reino tão perfeito pela harmonia e minha energia do amor, porque a harmonia é a expressão do amor que faz vibrar os corações de felicidade e alegria. Agora, o que a sua vida melhorará está em sua vida? Qual o próximo sonho que você deseja realizar? Obrigado. 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 Obrigado.